Iniciando a entrevista coletiva com o técnico Adilson Batista após a partida diante do Red Bull Bragantino. Adilson, primeira pergunta. O time do Botafogo, desde o Leandro Zago, passando por bar e agora sobre o seu comando, nunca é protagonista no jogo. Sempre esperando o adversário e buscando contra-ataque. Por que isso se repetiu hoje? As características do elenco, por causa disso, essa postura reativa? Eu discordo, estou chegando agora, acho que a gente já jogou, a gente marcou contra o São Paulo, com o adversário superior. A gente também trabalhou a bola aqui hoje contra o Bragantino, que tem um elenco forte e é de Série A. E nós tivemos oportunidades, a gente acabou errando em algumas situações, sofrendo gol, aqui sempre foi difícil jogar. E não se mudam as coisas da noite para o dia em 10 dias de trabalho. Olha, daquilo que eu observei, a gente já está jogando mais, já está saindo mais, já está trabalhando a bola, já está parando de fazer a ligação. Então, agora é o tempo, nós teremos aí 30 dias para a preparação, para o início, tem a Copa do Brasil no dia 12 e tem dia 14, 15 e o Juventude. Então, ninguém tem varinha mágica e troca e muda da noite para o dia. Então, eu tive 5, 6 trabalhos, um trabalho com os meninos que não jogam e eu também estou conhecendo, preciso entender isso. E hoje o adversário também é um adversário qualificado e que dificulta às vezes as nossas ações. Mas nós tivemos oportunidades no primeiro tempo. A segunda pergunta, da sua estratégia para o jogo de hoje, o que não funcionou na sua opinião? Nós marcamos bem, trabalhamos bem, rodamos bem a bola, fizemos a inversão para o Jean jogar, a gente construiu, a gente criou situações para finalizar. Fizemos jogadas trabalhadas, principalmente de bola parada, poderíamos ter feito o gol. E falhamos em duas bolas rápidas que ela passou cruzada e nós erramos. Então, assim, o adversário não teve inúmeras oportunidades, como vinha tendo. É um adversário que vem crescendo a cada ano, tem ótimos jogadores. E nós sabíamos que seria um jogo intenso. A gente vem de um jogo na quinta-feira, o adversário a semana inteira descansando. A próxima pergunta, Dilson. Um jogo de quartas de final e o Botafogo acertou apenas um chute no alvo. Além da questão da estratégia e tática, um jogo desse não precisava de um algo a mais dos jogadores em campo? Ficou evidente que o time precisa se reforçar se quiser brigar pelo acesso na Série B? Isso aí a gente discuta internamente. Agora, finalizar, finalizou. A do Robinho passou, a do Osmã passou, a do Thomas, um cruzamento que teve. A gente demorou um pouquinho para chegar. Então, assim, é evidente que precisa finalizar mais. No último jogo nós finalizamos 20 vezes. Então, assim, tem coisas que a gente tem que ter um pouquinho de calma, paciência. Isso eu vou discutir internamente. Adilson, como explicar a derrota para o Red Bull? Sequência de jogos influiu no time? E você já tem planos para o brasileiro e entrega de relatórios sobre o elenco tricolor? Isso vamos fazer interno. Vamos discutir internamente. Teve o desgaste. Esse grupo aqui jogou em 60 dias 15 jogos. A cada quatro jogos tinha... A cada quatro dias tinha um jogo. Foram jogos desgastantes, com chuva, mudança, mudança de comportamento, mudança de treinador. O deslocamento, acho que o jogo da Copa do Brasil teve a sobrecarga aqui no trabalho do Bragantino. Tudo isso a gente precisa entender e ter calma. Com calma eu vou conversar com o Adalberto e o Paulo Pelab. E a última pergunta para você é, Adilson. Como você avalia o desempenho da equipe após as mudanças que você fez? E como você avalia a parte física do Botafogo? Dá para julgar a parte física com aquilo que eu falei com excesso de jogos. Então, com a semana cheia, com esses 30 dias que nós temos até a estreia, eu acredito no meu trabalho. E nós vamos evoluir fisicamente também. Evidente que as trocas você pensa em... O Lucas Oliveira entrou bem no último jogo. Eu tentei o Edson aqui, o Robinho se desgastou. Eu tentei o Xuxa no meio porque o Luiz sentiu. Enfim, a gente vai observando e vai fazendo as trocas dentro da necessidade.